O Branco Chamaste-me preta, preta, sou preta, mas sou airosa Também a pimenta é preta e faz tudo bem sabrosa Também a pimenta é preta e faz tudo bem sabrosa Eu morri o mar em volta com uma bela branca acessa Eu morri o mar em volta com uma bela branca acessa Entra do mar a cheia, com sol em dias é limpeza Entra do mar a cheia, com sol em dias é limpeza Oh minha mãe não me bates que eu ainda sou pequenina Oh minha mãe não me bates que eu ainda sou pequenina Eu fui buscar água, ponte e perdi a Catarina Eu fui buscar água, ponte e perdi a Catarina Ó Pico Bonito Pico, és minha terra-nazal Ó Pico Bonito Pico, és minha terra-nazal És o ponto mais bonito que Deus pôs em Portugal És o ponto mais bonito que Deus pôs em Portugal O preto perdeu a preta, se entra bagaina de louro O preto perdeu a preta, se entra bagaina de louro Agora é que o preto chora pela sua vagem de ouro Agora é que o preto chora pela sua vagem de ouro Chamaste-me de preta, preta, sou preta, mas sou airosa Chamaste-me de preta, preta, sou preta, mas sou airosa Também a bimita é preta e faz do que vem ser brosa Também a bimita é preta e faz do que vem ser brosa Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte VideoFaria Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD VideoFaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais VideoFaria, no telemóvel 965-832-373 VideoFaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo VideoFaria, no telemóvel 965-832-373